Olha esse caminhão, parece aqueles caminhão de filme. Deixa eu mostrar pra vocês. Paula. Bom dia, pessoal. Que caminhão que é esse, Paula? Esse é o Arocs 4851. Veículo aí pra serviço severo, serviço pesado, mineração. Meu... Quanto de força tem um caminhão desse? Dez caminhos. Pense. Oito por quatro. Olha o tamanho dos pneus. Caraca, meu. Que show de caminhão. Parece um monstro mesmo, né? Olha isso. E essas escadas no canto, assim? Essa, quando ele tá com o implemento, ele tem um sistema aqui que ele pode segurar até no teto ali pra ver a carga depois de carregar. Que show. Vamos lá. Vamos pro meu por um dia. Pessoal, hoje nós vamos fazer uma viajada diferente. Olá, pessoal. Tudo bem? Que Deus abençoe a vida de vocês, assim como a minha e de todos os nossos. Como eu falei, hoje nós teríamos uma viajada diferente. E eu vou mostrar pra vocês o porquê é diferente. Muito diferente. Esse caminhão... Vamos já ligar ele aqui. Olha aí, ó. Mas ele não é... Somente um caminhão, como todos os outros caminhões a gente vê por aí. Deixa eu mostrar pra vocês. Eu saí com ele de Ponta Grossa e estou levando ele em Olambra. Pra quem não sabe, Olambra é a cidade das flores aí, em que ele é o Tampão. E olha esse caminhão. É um Axor. Olha isso aqui, ó. Tá vendo? Tá vendo? Olha o tamanho da... Como é robusto esse caminhão. Pessoal, esse aqui é um Axor 3131. E... É um caminhão off-road. É um caminhão aí utilizado muito em mineradora. Por justamente ser um caminhão preparado pra isso. Né? Deixa eu mostrar pra vocês, ó. Cubo de redução. Olha isso aí, ó. Será que é forte? Olha aí, ó. Será que tem força? Vamos viajando, terminando a viagem, né? E eu vou contando um pouco mais pra vocês sobre ele. E detalhe. A viagem toda andando a 60 por hora. No máximo 70 por hora. Não chega a 70. Porque se não, eu vou mostrar pra vocês, Anil. Conta a rotação, meu amigo. Chega a chorar o caminhão. Não dá, não. Vamos lá. E é exatamente isso. Eu estou indo fazer a entrega desse caminhão pra Carla, minha irmã. Foi ela a vendedora, né? Ela que atendeu o cliente aí. Na verdade, eu não estou indo fazer a entrega do caminhão pro cliente. Eu estou indo levar o caminhão do cliente pra pôr a plataforma. Porque, além dela vender o caminhão, ela ainda, né? Auxilia em todas essas partes aí. Resolve tudo e entrega tudo certinho, tudo pronto, né? Então, é isso aí. E pra você que quer saber mais sobre esse MB aqui, você chama a Carla Mandirec e ela vai estar atendendo vocês. E pra uma não ficar com ciúme da outra, né? Porque vocês sabem, eu tenho duas irmãs e as duas são vendedoras MB lá na savana Mercedes-Benz de Ponta Grossa. tá entre nós as melhores vendedoras do sul do mundo. Tanto a Carla quanto a Karine são vendedoras lá na savana de Ponta Grossa. vou deixar marcado aqui e caso você tenha alguma dúvida ou queira comprar aí um MB e seja lá na região você entra em contato com elas. Tá bem, pessoal? Lembrando que profissionalmente as duas são casadas e muito bem casadas. tá bem? Também. Eu vou contar pra vocês esse caminhão aqui né, o Axor no 31-31 ele é como ele é um veículo robusto mesmo, né? Pra peso mesmo. Ele é um veículo com redução de curva é a capacidade dele máxima aí de peso na tração pra vocês terem ideia é de até 63 toneladas por isso que vem o caso aí do seguidor que falou de puxar a juneta porque tem gente que põe a junetinha nele pra puxar e é um caminhão que ó só pra vocês verem ali ó tá vendo? Ó eu tô andando a 60 ó e olha lá a rotação dele tipo não tem como andar mais senão eu esguelo o caminhão, né? Mas a força que ele tem meu amigo vou te contar, hein? Bom dia moçada bom dia seguimos aqui na saga de nevado estrela para pôr o implemento estamos aqui no hotel do São Paulo agora vamos pegar aqui sentido no hotel do Alambra e aqui já uma motorista que dormiu mal mas que está grata a Deus por mais uma viajada né? Jaguariúna Olambra Olambra cidade das flores né? Olambra é aqui que eu vou meu Deus a gente quase se perde né? São Paulo é muito tal dentro sai e vira e localiza já Jaguariúna é aqui no rodeio né? Tem rodeio né? O rodeio daqui é bom Agora nós temos que ir aqui o carrinho tá entrando ali ó tipo assim ele vai que vai que vai e não interessa se você vai ele tá Mantenha-se à direita e depois continue para a rodovia governador doutor Ademar Pereira de Barros Ele é semiautomático mas se você não pisar direito da embreagem ele faz esse barulho né? Tipo assim a gente tá ligando assim Graças a Deus que existe né? Esse tal do GPS né? Eu fico imaginando como que era antes né pessoal? No tempo da da no tempo da do mapa né? Apesar que quando eu comecei assim eu ainda usava o mapa eu lembro que eu tinha um mapa daqui a Medeira que é um livro pra olhar e ó eu não conheço não comecei faz muito tempo não faz nove anos atrás né? Pra ver como essa modernidade chegou não tão moderna né? A gente não tinha confiança né? No Google Mapas eu lembro que eu não tinha confiança nenhum meu pai não tem até hoje quando você vai falar da quilometragem pro pai e daí você vai pelo Google ele briga com você né? Fala que a gente fica se baseando nesse negócio é fogo aí pessoal daqui a pouco nós chegamos lá chegamos em Olambra cidade das flores olha aí 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 saia da rotatória para a rua prefeito Azimlian será que é pra cá? continue por um quilômetro e meio é pra cá pra lá entra pro centro da cidade lá é bonito olha o portal hein castelo tudo tem flor aqui olha que show esse jardim que tem depois de dar tempo nós vamos dar uma volta na cidade pra nós ver como que é eu acredito que eu sento na cidade aqui deve ser bonito vai lá ver depois graças a Deus moçada chegamos 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 nem disse cheguei 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 fênix vamos deixar o bruto aqui missão dada missão cumprida é isso aí é isso aí o uso aí pessoal o uso aí já tem outra aí ó que tá fazendo missão dada missão cumprida pessoal pra finalizar o vídeo aqui deixa eu mostrar pra vocês esse também é um equipamento tá pronto ó e aquele lá vai ficar exatamente assim pra aqui porque ele vai usar três dessa daqui ó e mais uma prancha que tá lá dentro e depois quando ficar tudo pronto aí a gente mostra pra vocês mas é exatamente isso aqui ó finalizando o vídeo aqui viajada efetuada com sucesso obrigada ao pessoal da Mercedes-Benz de Ponta Grossa savana Mercedes-Benz pela confiança obrigada né o dono do caminhão que confiou também esse trabalho a mim e tá aí ó carrão entregue e eu volto pra Ponta Grossa e é isso aí moçada obrigada pela companhia e aí e aí Legenda Adriana Zanotto